Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RBCAD e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês uma forma de você fazer o índice de dissecação do relé. Isso é uma proposta feita pelo professor Jurandir Ross da USP e eu queria mostrar pra vocês como fazer isso no ArqGIS. Eu achei muito interessante essa metodologia, que está baseada nesse artigo, uma proposta para automatização do índice de dissecação do relevo dos autores Felipe Guimarães, Cláudio Cordeiro, Guilherme Bueno, Vilma Carvalho e Marcelo Nero. Então, na verdade, o que seria o índice de dissecação do relevo? Nada mais é do que você fazer um mapa, certo? Categórico, onde você vai criar uma matriz X e Y, certo? E ele vai dizer pra você o seguinte, no eixo X você vai ter a dimensão interfulial média. O que seria isso? Basicamente seria a distância entre um ponto de sela, um ponto mais baixo do terreno até outro ponto mais baixo do terreno. Ou de um talveg até outro talveg, ou de um ponto de sela até outro ponto de sela. Seria basicamente a distância horizontal do relevo, da superfície topográfica. E o entalhamento do vale seria o que? Seria a distância vertical, seria o desnível, a altura entre uma superfície de referência até a outra. Então, a proposta do Jurandir, o que ele faz? Você vai ter aqui, você vai ter aqui essa tabela e a dissecação do relevo vai ser, na verdade, a soma dessas duas variáveis, a variável da dimensão interfulial média e da dimensão e da variável grau de detalhamento do vale. Então, você vai somar as duas, tá certo? E aí, você vai ter o que? Você vai ter essa proposta que ele vai falar para você, olha, ela vai de 11 a 55, tá certo? Sendo que o eixo Y, ele vai de 10 a 50, tá vendo? 10 a 50 e o eixo X vai de 1 a 5. Então, você vai ter valores 11, 12, 13, 14, 15, 21 até 25, 31 até 35, 41 até 45, 51 até 55. Tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Quanto maior a densidade de drenagem, ou seja, quanto mais rios, mais córregos estiver na sua bacia hidrográfica, mais pequena vai ser a dimensão interfulial médio, tá? Agora, quanto maior o desnível, quanto maior o entalhamento, maior vai ser a dissecação do relevo, tá? Então, o IDR, que a gente chama de dissecação do relevo, ele é diretamente proporcional ao grau de entalhamento e inversamente proporcional à dimensão interfulial médio, ou seja, quanto maior a dimensão interfulial média, menor o grau de dissecação do relevo. E quanto maior o grau de entalhamento do vale, maior vai ser o índice de dissecação do relevo, tá? Então, é uma proposta muito interessante pra quê? Pra você fazer estudos de fragilidade ambiental. Você pode usar essa variável da dissecação do relevo como uma variável ambiental no seu mapa de fragilidade ambiental. Eu tinha feito um vídeo há uns dois meses explicando como eu fiz o mapa de fragilidade, só que naquele mapa eu não tinha colocado o IDR. E eu acho muito interessante você colocar o IDR como uma variável no seu mapa, porque enriquece mais o trabalho, tá certo? Então, o que eu quero mostrar pra vocês? Após toda essa explicação, eu quero fazer uma proposta, né, de como fazer isso no Arquigista, ok? Então, aqui como exemplo, eu vou usar um município aqui de região muito importante de São Paulo, é um município chamado Carapicuíba. Na verdade, é uma cidade dormitória, né, uma cidade, assim, muito carente de infraestrutura básica, né, tem um IDH relativamente baixo. É um município onde o pessoal só mora, só mora, né, chamada cidade dormitória, que vai trabalhar e volta pra São Paulo, tá? Mas é um município muito urbanizado, ele tem uma densidade demográfica muito alta, tá? Mas eu vou usar ele como exemplo aqui, porque é o que eu tenho hoje no momento. Então, a primeira coisa aqui, eu vou seguir as etapas do artigo. Então, a primeira etapa que você tem que fazer é o quê? Você tem que ter, basicamente, você tem que ter um modelo digital de elevação, que a gente tá usando no caso aqui, o Topodata do INPE, certo? Já tem alguns vídeos no YouTube explicando como fazer. E a primeira coisa que você tem que fazer é uma margem de segurança do limite administrativo que você tá trabalhando, ou seja, se você vai delimitar uma bacia, você não pode se basear no limite administrativo. Embora, às vezes, o limite administrativo, ele seja, ele seja delimitado pelos rios, né, que entrecortam a bacia, nem sempre. Isso é verdade. Então, você precisa, na verdade, você precisa ter uma margem de segurança pra delimitar a bacia, senão você vai ter efeito de borda. O que que é feito de borda? A sua bacia, na verdade, vai ficar, a área efetiva dela vai ser menor do que o limite administrativo. E aí você vai ter centenas ou milhares de microbacias aqui na borda do município. Então, tem que fazer esse limite de segurança pro trabalho ficar mais plausível, ok? Então, você vê que eu tô usando o ArcGIS em inglês. Esse processo, pessoal, eu tentei fazer no QGIS, mas não deu certo, o resultado não ficou bom, tá? Na hora que você usa a ferramenta de, a gente vai ver mais pra frente, a gente tem que fazer alguns processos de ferramenta de estatística zonal e também de delimitação de bacia, o resultado não ficou bom. Então, o resultado satisfatório foi no ArcGIS, tá? Por isso que eu tô usando ele. Então, você vai vir aqui em Geoprocessamento, vai pegar aqui a opção Buffer, tá? E aqui o artigo, ele tá falando pra usar dois quilômetros. Então, no caso aqui, eu tenho que escolher aqui o limite, Carapicuíra, e aí eu vou pegar Linear Distância. Eu vou colocar dois mil metros, tá ok? E aqui, eu vou escolher aqui, escrever como Buffer Segurança, tá? Então, Save, e dou um OK. Ele tá criando, ó lá, criou. Tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou recortar o raster baseado nesse buffer de segurança, tá? Então, eu venho aqui no Search, digito Clip Raster, certo? Aqui ó, Cut Apportation. Aqui, Strat by Mask, acho que é essa opção aqui. Então, o raster vai ser o MDE, o Purput Raster ou Future vai ser o Buffer de Segurança, e aqui eu vou colocar, então, MDE, tá? Vou salvar, põe a extensão .tif, né? E dá um OK. Pronto. Ó, tá vendo? Recortou. Aqui você já consegue até ver, ó, da a drenagem da drenagem em eras mais escuras aqui da bacia, tá vendo? Então, eu vou recortar esse buffer de segurança, que eu não vou usar mais. Esse MDE também não vou usar mais, tá? Então, eu vou deixar dessa forma. Tudo bem? Eu vou fazer o vídeo por partes, pra só não ficar muito pesado, tá? Então, depois eu continuo. Tchau.